E a rasteira que a gente vai levar Agora vai Vai cair, olha a TaSousa com medo Como é que é? Parece que a cadeira vai cair Fica até pulando Aí TaSousa, qual a sensação de que está aqui no telefone? Muito bom rapaz, dá até medo Dá aquela sensação de medo Mas depois se acostuma É super tranquilo Recomendo, é muito bom A gente já foi lá no pedalinho Aqui é chegando em cima, na parte de cima do Sesc A gente tem que desembarcar Travar para o espelho Tá Tá A TaSousa Rádio aqui, um passeio E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí